Intenso, profundo e melancólico. Assim foi o Concerto para Marielle, uma comovente homenagem à vereadora carioca assassinada em 2018. No último dia 7 de agosto, o Teatro da Reitoria foi palco de um evento emocionante e imersivo. O Concerto, escrito por Harry Klau, compositor, musicólogo e professor, surgiu como uma manifestação crítica dos recentes contextos da história brasileira. E a Marielle ficou na minha cabeça como um símbolo muito importante dessa questão profunda, complexa, que nós lidamos diariamente no Brasil e sempre. Que é a questão do racismo, a questão da opressão contra a mulher e, no caso da mulher negra, é uma opressão maior ainda. Esse concerto, na verdade, foi um posicionamento meu. Eu até vou dizer que seria de que contra a barbárie a gente se posiciona com a civilização. Estruturado como a Via Cruzes, refletiu a dor e a luta pela injustiça, homenageando a memória de Marielle Franco de forma profunda e impactante. A estrutura da peça tem 14 estações. Eu tomei como referência a Processão da Cruz, porque isso está muito no imaginário de várias regiões do Brasil, em populações do interior, do interior de Minas, do Nordeste, isso é muito forte. E lá em São João del Rey, a Semana Santa é muito forte. Eu participei muitas vezes como músico, toquei na orquestra Ribeiro Bastos, viola algumas vezes. Então, eu quis trazer todas essas coisas. Há um sincretismo religioso católico, mas também das religiões afro-brasileiras. O Brasil é essa mistura permanente que vem de muito tempo e é o que caracteriza, eu acho, a cultura brasileira. A noite foi marcada pela apresentação do duo Sofia Leandro e Bruno Santos, docentes do curso de Música da Universidade Federal de São João del Rey. Formado em 2016, o duo iniciou sua colaboração com o compositor em 2018. Desde então, tem trabalhado para trazer à vida as complexas e emocionantes obras de Kroll. Eu acho que a sonata traz muito esses ambientes um pouco ambíguos, de uma insegurança, ansiedade, e ao mesmo tempo uma resignação de não há nada a fazer, precisamos de esperar e ficar em casa mesmo. E o concerto número 4, para violino e percussão em forma de via crucis, sobre o nome de Mariel Franco, ele é uma peça que também para nós, ela é muito forte no trato das emoções, porque tem toda essa simbologia, toda essa narrativa da via crucis, os movimentos são as estações, a gente relaciona com o que está acontecendo na via crucis, com os quadros da via crucis, e ao mesmo tempo relaciona com essa tragédia, esse crime horrível que aconteceu, e que acabou transformando a Mariel num símbolo de resistência. Um momento especial quando a gente consegue montar tudo. Nós já fizemos apresentações onde a gente toca partes, por conta do número de instrumentos que tem que estar no palco. Então, exige uma preparação, um braço também para carregar tudo. Ao mesmo tempo, é uma oportunidade interessante de um percussionista tocar instrumentos variados, que faz parte da nossa formação. A gente acaba estudando muitos instrumentos, é uma família enorme de instrumentos, e é comum o percussionista acabar tocando vários instrumentos diferentes. Uma noite que ficará marcada na memória, evidenciando mais uma vez o poder da música em conectar o passado e o presente, dor e esperança.